o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse coração já está disponível agora com mil cópias beleza para pegar esse coração galera é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então galera não está aqui no mapa galera mas galera primeiramente eu vou estar agradecendo a galera que sempre deixa o like aí no vídeo beleza muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera que é o seguinte a escrita ali em cima tá vendo fique no jogo por 800 segundos para reivindicar o item o botão só funciona quando você atingir o tempo necessário então você vai ter que ficar aqui 800 segundos no mapa beleza quando atingir os 800 segundos você clica aqui vai estar resgatando o item beleza vou estar deixando o link do item link do mapa descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau